senhores sejam bem vindos a mais um jogo normal com symphony of the night e é curioso eu preciso começar aqui comentando vocês estão vendo a gente vocês estão vendo a gente porque a lugar e e a moça né a fada a gente tá e eu também né e vocês junto comigo a gente está ali saltando pra ver se sobe né em busca do glitch em busca daquela pontinha de colisão que vai permitir ó ó imaginei ali eu não podia quebrar né talvez né enfim parece que é só de morcego mesmo o fato senhor é que foi o seguinte eu na verdade tinha a gravação de voz ao vivo aqui do gameplay eu acabei de fazer essa essa jogada né acabei de jogar capturando e falando com vocês e é assim que terminou nos mais ou menos nesse nesse trecho o áudio de um problema pronto a voz né então agora vocês estão de volta comigo comigo aqui no pós gravado nesse trecho mas eu vou voltar para o ao vivo né foi somente este eu acho que eu tô experimentando o no cobre né no cobre a soqueira né na mão na mão direita o direito a mão esquerda bola né na bola e muita coisa interessante vai acontecer primeiro me recordo que aí eu notei eu já tinha feito a exploração né já tinha feito na parte anterior vocês viram eu já passei por aí e desci e aí dessa vez desse pequeno vacilo vocês viram eu me levantei né e caí aí tava vamos tentar subir peraí remador e ele é muito rápido né tentei o triângulo e acho que vai dar se não me engano eu consigo é pronto de volta porque eu ainda perco lá na água né mal sabia o pequeno eric que algo ia mudar daqui a pouco e a água não seria mais tão temida mas por enquanto eu desconfiava né em algum momento mas a gente já vai é até a graça nesse a boi se nesse lance de você explorar a área que você perde life que você tem dificuldade pouco né por um por um dificuldade de cenário né aí eu já tô sabendo o lance do joelho né é a água no joelho não não tira life né até o joelho não tira life passou do joelho chegou na coxa de alucard já não 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 dá não dá não dá não dá olá né tá vendo tô com o roly rod minha favorita até o momento não é mais forte que eu tenho né e tava ali testando a soqueira que parecia me dar um bom ó tava desconfia a eu tava porque que eu coloquei o escudo porque eu achei que podia ser um chefe alguma coisa aqui mas não rola simbol mais um relic vamos ver vamos ver o que ele faz certamente não é isso então por isso que eu coloquei o escudo né de entrar na sala a gente tá aqui nervoso né nervoso no sentido de em busca né ou na expectativa de qualquer chefe é pronto era isso mal sabia o pequeno eric né que a proteção contra a água acabou pronto ali eu já sei né que estava além do meu joelho né e aí agora tchau remador um elixir então a gente tem a gente entra naquele naquele modo agora de que bom água né o que faltou né mas no entanto eu nem me lembrava ainda eu nesse nesse momento ainda né eu não tô com nada na cabeça de água que eu não tenha ido porque eu acabei fazendo essa exploração né perdendo life mesmo a não ser por um nunchaku uma arma um nunchaku que vocês viram nas partes anteriores que a gente deixou no momento eu cheguei a esse nunchaku perdendo life morri acabei morrendo e deixei pra lá né cheguei a pegar vi que era uma arma não era assim nada não era um relic por exemplo né também a gente está só abrindo o mapa e na verdade e na verdade o que eu queria dizer é que parece tem algo à esquerda não tem um trechinho um pouquinho mas não 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 aí é isso mesmo então pronto remador parece que sua missão né está completada parece a não ser que haja ainda algum trecho de água né pronto aí o que que eu tô falando aí eu teria que me lembrar eu parei ali eu estava de ela estava 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 dialogando com vocês senhores talvez falando sobre o remador talvez falando sobre a a roupa dele talvez falando pela ausência de rosto dele eu não lembro foi agora mas eu não me recordo mais né a percebendo o padrão dele se ele volta logo se pisar né não há é isso mesmo ele tá à direita então significa que ele veio né que a gente veio com ele agora eu tô vendo aí então ele não volta então vamos sair certamente voltar isso mesmo ele está agora à esquerda e agora a gente já matou o padrão o que interessa é o padrão não senhores então agora a gente está com aquele eu acho que eu tô com a ideia eu estou mentalizando o trecho que eu estou mais amedrontado que é lá em cima onde eu morri muito tempo atrás vamos ver aí o que a gente está buscando é todo eu tô gostando antes de ter duas armas eu gostei dos críticos como já falei algumas vezes dos críticos que aparentemente o a soqueira dá e até um 3 de off né usando aí o inglês aí um 3 de off interessante para uma arma que não tem nenhum é aí agora nesse instante a gente falar do 3 de off da soqueira eu acho que eu tô conversando com vocês sobre o mapa né temos a esquerda tem um trechinho de água lá esquerda a esquerda lá embaixo é água mas eu não passo nem como lobo né tem um trecho de água logo aqui à esquerda de onde a gente está no mapa e lá em cima não né que é o trecho que eu morri muito tempo atrás e deixei né eu morri naquela espada aquele aquele é um é um knight né é um cavaleiro mas ele que depois de matá-lo é uma espada fantasma lhe dá um super hit assim quase que um 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 hit até então eu ainda tinha em mente que era um um hit né eu tô aí ainda com vocês papeando sobre o mapa ali né o que será que eu falei não importa senhores o que importa é o que eu estou falando com vocês agora e vocês estão comigo seja pós gravado ou seja pré gravado porque é a mesma pessoa eu sou a mesma pessoa e vocês todos também espero que sempre lembra você tem que estar aí confortável para me acompanhar com a lugar já pronto eu acho que aí é ó eu sofri um pouco nesse trecho ele dá 18 ali né no ataque então já vou voltar para o escudo porque eu quero experimentar se o escudo defende que ele não é o negócio não é não pronto dia de 18 para 16 eu acho pronto pelo menos pouquíssimo né a baixa de dando escudo o escudo realmente ó ela tá vendo aí o time é o lance da água e sonic né faz da água mas a a fada aí entra em ação então tranquilizou beleza nós estamos com 85 de hp e cometi alguns erros meio bobinhos aí com o fish head e também porque estão bem posicionados mesmo se acaba você viu não acabei de matar aquele já fui saltando porque você quer correr né é a pressa você tá na água e ó pensando agora algo que eu não devo ter falado outra vez pelo menos rolou um level up aí você está na água então eu tenho você tende a saltar por agonia mesmo de estar na água né e aí por isso já tinha um fish head ele esperando dando tiro aí logo ali e é isso é um tchaco ali em cima aqui eu tô meio ó tentando uma voadora né mas achei mais prudente chegar ali pertinho na cabeça dele é ó mas eu queria acertar voadora eu lembra queria acertar a voadora e acertei outra voadora só tira 14 toma 23 hum então não sei se foi o fogo ou se foi que eu toquei nele né não tô ataca com rollo é 54 e aí falta só um cantinho lá na esquerda e aí foi um momento bom venha comigo senhores venha comigo venha comigo eu acho que eu vou voltar eu voltaria o escudo Eric e você ah não quero ver o não tchaco né eu não tchaco é duas mãos e nesse momento ó eu tô comentando algo do tipo é 26 26 né em cada mão então eu ainda não sei se ele soma assim para 52 né se ele soma as duas mãos e cada ataque a 52 por si só um pensando bem agora o não tchaco eu não percebi isso na hora mas pode ser que seja um não tchaco ele dá dois ataques sequenciais você dá um um quadrado ou uma bola e ele dá um duplo ataque no inimigo então pode ser que aí pode ser que seja um equivalente a cada mão né então 26 26 e aí acaba sendo vamos ver se é isso mesmo acabaria acontecendo né se sendo 52 na soma dos dois ó ó bem feito aí eu fui no tempo certo para me agachar mas aí é o segundo lá que solta outro tiro ó eu tomei de novo e aí para o poder de hp tá vendo a fada não entrou pedimos com sapinho tranquilo estamos com 9 a fada não entrou então deixei para lá que eles mas agora eu tô preocupado senhores eu tô longe de dois pontos de ser tudo bem está de costas ó um crítico ali né e aí agora se eu não me engano eu tô eu tô na análise né a básica análise é mas eu tô com o machado não é isso eric eu tô com o machado eric alocage tem um machado dá pra você matar esses caras aí mesmo com isso é o que eu tô pensando agora né não sei se eu na hora me toquei pouca coisa tão óbvio eu acho que sim viu não a porra desisto do nuntiaco paus do alcance é com certeza ou vou usar um item de life não acho que eu tô é hum não é existir no tchau paus do alcance é o roly roy bom e velho aí ó valeu a pena não tchau que nem eu pegar aí só que eu já tô de olho naquele segundo tiro ou seja os fish heads né você vê o desenho aí dos inimigos o hígado mesmo muito bom em posicionamento tanto hígado quanto é minhas arc já pensou esses dois de uns cá olha eu vou pôr um item a isso mesmo a esse brand ou seja eu não sei se eu droppou estava ali atrás porque eu acho que é um item importante esse é esse brand é uma é uma espada com aparente né efeito de gelo né ou seja pra pra ter um dano aí um dano de gelo né você sabe que eu quero dizer no universo dos rpgs não deixei nada na outra mão acho que eu só quero ver o né movimento gostei aí apenas um um antiveno né é um poçãozinha de um debuff por envenenamento vou ficar sem nada morre que eu ainda tô meio preocupado que ainda tem aqui embaixo tá vendo e eu só tenho 9 eu não tô afim de usar eu tenho um item a gente tem um poção e tal mas você sabe como é né você que joga você que joga os rpgs da oblivion que são campeões e pelo menos pra mim micro gerenciamento muito item né aí pronto agora sim a gente foi um pouquinho mais prudente e beleza aí fiquei ó que maravilha era um life max rap ó que perfeição né quando isso acontece então nesse instante eu devo estar empolgado como estou agora então dá no mesmo senhores se é pré-gravado se é pós gravada e lembrando acabei de jogar né acabei de jogar então ainda estou quente aqui é aí eu tô pensativo né com o lance aí embaixo né os dois itens estão aí claramente agora essa madeirinha ela até dá impressão que quebra se eu não me engano eu comentei sobre a ponte de blue de boi e blue boy não de dark souls 3 ou de outros afron mas dark souls 3 tem uma ponte gente antes daquele chefe que é um esqueletão cheio de né eu tô acho que eu tô comentando sobre isso até se bem que não eu tô no mapa não no mapa a gente pode notar que tá bem estranho até onde vai chegar até aí o caminho no mapa né porque eu não tava comentando com o mapa aberto mas se eu observar só tem um furinho ali né para chegar no ponto ali embaixo tô de olho aí nessa nessa nesse laguinho né coberto tem um gelinho você tá vendo aí né que tem esse trecho a precisão das espadadas tem um gelinho diferente mas pode ser só a arte mesmo mas eu tento né em cada posição ver se quebra né e eu caio na água já que agora inclusive eu posso cair na água e aí por ali né talvez chegasse até uma parte madeira tô tentando quebrar a madeira tô dizendo isso porque ele tem raros momentos de puzzle diferente diferente não né de puzzle mas são raros né é aquela caixinha que você empurra ali o negócio da do suíte lá com esqueletinho lá atrás no início eu acho que eu me toco agora que eu tô sem nada na mão de na bola né é aí que eu dei lá um uma bola provavelmente querendo o escudo e eu acho que eu vou de escudo né já que eu tô forçando aí o lance do life né eric que o escudo me aumenta a defesa né no o o o nunchaku é a ropo e o nunchaku descreve claramente aí né mas strikes enemy twice né ele bate duas vezes agora eu tenho outra arma que é de duas mãos e não bate duas vezes então é daí que eu tô em dúvida se ele simplesmente não precisa essa outra arma de duas mãos ela soma o a força das duas mãos né se o valor é somado é aí tinha um pentagrama se não me engano ali né e agora a gente vai tranquilo já tinha pego desse jeito né e perdido aquele lifezinho tranquilo no processo você tá ouvindo agora o estéreo da cachoeira e aí eu quis dar um salto e perdi ó porque eu vi aquele buraco né vendo pra esquerda e opa falta ali né e eu e é o ressalto já adianto pra vocês que chate fiquei frustrado é eu fiquei frustrado porque não dá para subir de volta né é não dá mesmo mas essa música hein senhores olha o clima mas essa música é uma moedinha de ouro e eu tô um crítico de eu tô de nunchaku é eu tô de nunchaku outro nunchaku também assim como o a soqueira né me deu a impressão de que tem uma facilidade crítico né o nunchaku também certamente tá dentro do valor de sorte da estatística claro acredito né mas também deve estar envolvido com a arma e isso não não seja evidente na estatística esse é um jogo parece que tem isso pelo menos o lance dos anéis né o lance dos anéis está curioso ainda é só para ficar vendendo mesmo aqueles anéis aquamarine é zircon tem um outro aí que já peguei né não não responda nos comentários senhores porque eu não vou ler claro porque o objetivo é lógico né é descobrir e não a internet a internet acaba com a experiência os guias acabam com as descobertas acabam com você perdendo mais tempo no jogo ouvindo esta música quando na verdade você está ganhando mais tempo se é que você me entende ó outro crítico belíssimo crítico com o nunchaku cada vez que vem um crítico pô você sente aquela empolgação no chefe esse crítico vai me salvar né esse crítico derradeiro vai me salvar esse é o meu pensamento pelo menos ficou eu né eu sou fissurado num crítico num ataque crítico é agora eu estou neste momento é um momento de de muitos pensamentos sobre o caminho não é isso Eric? é ó tanto que eu dei um select tá vendo? a gente tem lá em cima à esquerda né você está vendo algumas áreas que a gente já tinha ido ali vocês foram comigo ah não mas é mas agora eu vou no amarelo no atalho é hora de usar o atalho eu nem sei qual é o nome né desse grande buraco de fechadura mágico esse é o nome batizado aqui pelo seu amigo pelo seu amigo Eric o grande buraco de fechadura mágico ele é grande ele é um buraco de fechadura e ele é mágico aí a gente saiu ali que é o nosso itinerário agora aparentemente é o que o mapa está vendo é aqui não lute contra não lute contra este caminho lembrando né lembrando e você lembra você que está acompanhando você que está com a gente neste jogo normal com seu amigo Eric aqui em Symphony of the Night há algum tempo você lembra que a gente foi lá e morreu né e eu falei também agora pouco então eu acho que aqui a gente é a gente vai dar uma olhadinha lá em cima por causa daquela passagemzinha vocês estão vendo ali né aquele buraquinho né que eu posso subir no último quadrado azul eu poderia subir ali e aí aquele negócio provavelmente é o morcego mas e olha que legal eu sei da existência do morcego ah não eu também saberia pelo manual o manual diz que você se transforma com o morcego sei lá deve ser L1 né morcego mist e mist também já foi mostrado pelo jogo né já foi mencionado é que não tem esse bet code pass como tem mist code pass que seria aí né eu dou um pulo aí ó aí aparece essa mensagem né em texto do jogo né Blade Runner senhores Blade Runner estamos em mês de Blade Runner olha só né que coisa e eu comentei isso agora há pouco também aí eu fico no tenta tenta falo do wall jump que a gente podia dar ali né aí você vê que não é Metroidvania é Iga Venia porque não tem wall jump ou será que tem eu não sei oh yeah acho que não né aí seria demais o wall jump de Alucard são as voadoras com inimigos aí eu tenho usado bastante mas aí não tem ninguém não vai vir ninguém aqui se é mocinha né eu acho que eu até tento ver me dá uma forcinha segura aí mas não ela só tem essa essa queda dela eu acho que ela tem uma queda por Alucard talvez né por isso que a queda dela é desse jeito no pan entender como diriam os gringos agora aí em cima pronto tá aí já quem está aqui né eu estou ali querendo dar aquela subidinha ali e esse foi um bom momento venham comigo né até porque olha o cenário olha o Mode 7 Mode 7 da Sony então a gente está com os Flea Riders aí né Flea Riders e eu na verdade estou querendo apenas subir ali à esquerda estou em busca de Flea Riders né ó vamos tentar levar até lá então esse seria né entre aspas mesmo né Wall Jump porque não é Wall Jump aí veio 2 vai atrapalhar um pouco agora a situação ele só tira 4 morre de uma vez eu acho até que o Flea ó voadora ó com voadora eu consegui subir bastante olha só dois críticos em sequência que nos deixa empolgado com o Nunchaku mais ainda e ali senhores o que é que tem ali você que já sabia e eu não olha agora eu sei né ainda vem um Flea Rider no processo interessante que se eu tivesse do outro lado com a arma comprida né provavelmente eu abriria essa parede né e guarde essa informação que eu mencionei você tem uma pilar né um pilar ali é uma pilastra um pilar curto e pelo outro lado você abre né você vai ver uma coisa brilhante também no design daqui a pouco sobre isso sobre essa besteira né mas memorize isso mas vamos lá eu quero Flea Rider acho que matei todos Vangelis japonesa porque é a moça né aí voltei só pro respawn vamos ver me lembra Joust do Atari o Flea Rider nesse nesse pássaro aí vocês que jogaram Joust Joust escreve J-O-U-S-T da Atari para o Atari 2600 pro original do fliperama né é um jogo da Atari bom demais o primeiro jogo que me trouxe a sensação de voar Superman do Atari foi depois primeiro foi Joust e Joust dá mais sensação de voar do que Superman ironicamente do Atari e a gente vai sim senhores fazer jogo normal de Superman do Atari a gente vai fazer jogo normal também de Joust um dia e de todos os jogos de Atari ainda calma calma o tempo não para aí aí é agora uma voadora hum puxando ela acho que acaba sendo até por acidente hum eu tô com medo né de atacá-la então tem que ter a voadora pra tirar menos life ela não o Flea Rider não morrer aí deu porque depois da voadora você tem direito a um segundo salto eu gostei pô e ó o que encontrei né nada mais ou menos nada veja bem eu vou usar o machado evidente não alcança né e é 400 o dinheiro um saco de dinheiro azul eu não me recordo de ver muitas vezes o saco de dinheiro azul não me recordo significa que isso possa ser o prêmio por você chegar até aí neste momento do jogo e pode ser um bom lugar para o farm do dinheiro veja bem foi o que eu pensei aí eu vim tentar aqui provar o ponto só que eu teria que ficar bem ágil né com essa subida você vê eu já caí então já desanimou pô já caí se eu chego logo já acerta um voadora né e suba ali rapidinho né aí até que poderia valer a pena ele me jogou de novo tá vendo é um pouco exige um pouco mas talvez seja eu sei que esse é um desses jogos que tá completamente documentado mas sempre né quem sabe nunca se sabe nunca se sabe se a gente que ainda pode né eventualmente encontrar um situação né de loop de gameplay que oferece alguma coisa interessante pro jogador né aqui até o momento seria meu local de farming de dinheiro né grind de experiência é lá no início lá no início vocês sabem onde eu saquei logo ali que é um monte de bicho saltando água lá embaixo assim é uma quantidade muito acho que não mais agora por causa dos pontos de experiência mas no iniciozinho poderia ter sido uma boa é e com isso a gente só veio confirmar né acabou rolando o bônus de achar aquele saco de dinheiro azul de 400 e mas é assim a gente confirmou é ok ali não é o momento agora encerrado só com como morcego né ou como miste ainda porque a gente tem eu me recordo de dois pontos né que foram alertados pelo jogo né miste code pass né então eles estão aí nas pontas dos mapas até no próximo select eu vou observar se tá lá o buraquinho no trecho do miste ou se ele é considerado um entre aspas não segredo né porque é informado um deles é aí né nessa torre aí nessa torre né nesse lado do castelo o saco amarelo é 100 né ó tô de nunchaku tô gostando tô investindo né no nunchaku se não me engano eu volto rapidinho aí é porque eu estranhei essa varanda eu achei que ela estava diferente mas aí pode ser só a memória aí você vê que a minha tá boa né porque eu lembrei do que eu falei ó grande coisa lembrar do que falou Eric foi você acabou de jogar a partida claro que a gente vai salvar a linha sim deixar esse item aqui porque eu tô confiando bastante no machado mas eu quero de volta a minha pedrinha né a pedrinha aleatória ainda é a a minha favorita na exploração do castelo então é agora é agora esse agora não é agora pra mim mesmo né porque esse trecho deu aquela leve traumatizada Música 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 Tchau, tchau.